Amém aqui nessa noite, um versículo da Bíblia que se encontra lá no livro de Marcos, é Marcos 10, no 10, 13 e de ano. Amém? Aleluia, Jesus. Santo, 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 exaltado em nome do Senhor. Essa atenção da igreja, de uma vez, é um momento muito importante na vida do servo do Senhor. É o começo de tudo, de um cristão, de uma presença de Deus. Na palavra do Senhor, está escrito assim, irmão, no livro de Marcos, 10, 13. Então lhe trouxeram algumas crianças, para que as tocassem, mas o discípulo repreendia. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, deixai-me a mim os pequeninos. Não busquem para céus, porque dos tais é o reino do céu. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele. Então, tomando aos braços, o imponto lhe as mãos e o abençoarão. Amém! Irmãos, o Senhor deixou aqui bem claro para nós a palavra de Deus, né? O reino de Marcos, que deixai-me a ele e as criancinhas, porque as tais serão o reino do céu. Não tem como nós que entrarmos no céu, né? De qualquer forma, temos que entrar no reino do céu como uma criança, pura, sem pecado. Ele está aqui nesse morro de Alice, né? Juntamente com seus pais, Maiara, Charles, né? Com os padrinhos, avós, que eu conheço só pelo apelido, a Preta e o Reco, né? Estão aqui, prestigindo esse momento lindo, né? Que está apresentando a somentinha ao Senhor. Irmãos, é a melhor coisa que vocês fizeram, a melhor decisão, né? Que o pai e a mamãe, ele tem, é de apresentar o seu filho ao Senhor. É de apresentar, é de ensinar o caminho. E nessa noite está aqui, né? Maiara, Charles, seus pais, seus avós, seus padrinhos, para apresentar a Alice ao Senhor. Como eu falei, a Alice, ela não tem pecado, ela é apenas uma criança. E nós sabemos que a Alice, ela não tem idade para ter pecado nem para acontecer o pecado. Então, por isso, irmãos, que nós devemos apresentar os nossos filhos ao Senhor, né? Apresentar, porque ela não tem pecado. Quando ela estiver maior, a Nayara e o Charles vão ensinar a Alice o que é o batismo. Para quem que serve o batismo? Mas hoje, eles estão apresentando essa criança ao Senhor. Eles estão apresentando a Deus essa criança. Para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha ensinar a terra. Para que o Senhor venha abençoar a saúde dela. E que o Senhor venha abençoar a vida da Nayara, a vida do Charles, dos padrinhos, dos avós. Que vem ensinar o caminho a essa criança. Que ela vem ajudar. Então, o primeiro passo, eles estão dando aqui nessa noite. Que é apresentando ela ao Senhor Jesus. Amém? Nesse momento, no nome de Jesus, nós vamos fazer um ato profético aqui. Em nome de Jesus, diante de toda a igreja. Diante de todos os irmãos. O Evangelista Nath já vai preparar um louvor para estar louvando. Amém? No nome de Jesus. E nós vamos fazer um ato profético aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir aos pais, aos padrinhos, aos avós. Para colocar as suas mãos sobre essa Bíblia. Amém, no nome de Deus. Nós sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus, né, irmãos? Aqui, só o começo de toda a nossa caminhada. Aqui está a nossa... A verdade, a nossa alimentação. Porque a Palavra do Senhor falou aqui, conhecereis a verdade. E a verdade, ela vos libertará. Essa é a Palavra de Deus. Vocês não estão colocando a mão em qualquer livro. Mas vocês estão colocando a mão na Palavra de Deus. E eu gostaria de diante da igreja. Perguntar a vocês, né, Senhor? Se vocês se responsabilizam a orar pela palavra. A vida da Alice. A ensinar a Alice os caminhos do Senhor. Diante de mim e de toda a igreja. Então, em nome de Jesus, irmãos. Os irmãos, eles falaram aqui nesse monte. Que eles vão orar pela vida da Alice. E eles vão se responsabilizar pela vida espiritual da Alice. Eles vão ensinar a Alice um caminho. Porque é necessário. Nós vamos ensinar o caminho. A criança nos deve andar. Para que mais tarde a criança não venha se desviar do caminho. Então, essa responsabilidade estava sobre as suas mãos nessa noite. Em nome de Jesus, de orar pela vida dessa criança. E ensinar o caminho dessa criança ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Jesus, presbíduo, amém? E diz em nome de Jesus, que vem aqui. Amém? Nós vamos estar aqui. Amém Nós que apresentamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus neste momento, nós queremos apresentar as bênçãos e as bênçãos. Nós que apresentamos em nome do Pai, em nome do Senhor Jesus neste momento, nós que apresentamos em nome do Pai, em nome do Senhor Jesus neste momento, nós queremos apresentar as bênçãos. Nós que apresentamos em nome do Senhor Jesus neste momento, nós queremos apresentar as bênçãos. Nós queremos apresentar as bênçãos. Tante o teu amor, Senhor Eu posso me ver, antes do teu amor Senhor, eu posso me ver, antes do teu abraço Senhor, eu posso me ver, antes do teu amor Abraça-me 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 Amém Abraça-me Amém 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 Que não houve outro semelhante, tendo de angústia, tendo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia, diz o Senhor, dos exércitos. Eis que quebrarei o jugo sobre o teu pescoço, quebrarei os grilhões e nunca mais servirão deles os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te expande, ó Israel. Porque eis que te livrarei de terras de longe e da tua descendência da terra dos seus cativeiros. Jacó voltará, descansará, ficará em sossego, porque não haverá que eu atornei isso. Amém. A igreja possa sentar, a aluvanha, a dor não ficando no bom dia. Confesso aos irmãos que, de um dia para cá, a comida, não estou sentindo o paladar da comida. Não porque não estou enfermo, ou algum tipo de enfermidade. De um dia para cá, tenho acordado à noite, e passado horas pensando, sem dormir. E tenho perguntado a Deus, o que está acontecendo comigo? O porquê disso tudo? E confesso aos irmãos que eu não gostaria de estar aqui. Aí os irmãos estão perguntando, então porquê disso está? Ele pediu a minha esposa para ligar para alguns passadores, se podia vir pegar no meu lugar. Estou com uma alma muito angustiada. Agora comecei a entender o porquê que Jeremias, ele estava passando. Comecei a entender o porquê que Jeremias chorava. Não sou menor, não sou o quarto da trindade, mas, eu tenho perguntado ao Senhor, Deus, porquê que eu estou assim? Porquê que eu estou, para minhas entranhas, parece que está toda hora, eu estou com vontade de um goleiro. Deus, de repente estava tudo bem, de repente tudo parou, a comida perdeu o tempero. O carro não tem prazer mais de dar a volta no carro? Não tem vontade mais de vestir aquela roupa bonita? E Deus trazendo no meu coração, verdadeiramente, chegam os dias difíceis para a terra. Eu falei, Senhor, não quero ser um pregador que traz só terror, eu gostaria de estar profetizando. Mas, passei o dia, eu lendo a palavra, não vinha nada, Deus não me falava nada, eu olhava, dobrava o joelho, até que, na hora de eu vir para a igreja, Deus trouxe essa palavra no meu coração. Aí eu começo a entender o porquê o sofrimento, dizia Jeremias. Além de Deus falar com Jeremias, Deus mostrava a Jeremias o que estava para vir. Jeremias via antecipar o que ia acontecer. É muito triste, igreja. Eu sei que Deus tem mostrado para alguns o que está para vir, o que está para acontecer. São dias angustiantes, que muitas poucas pessoas vão não aguentar. Não quero trazer aqui uma palavra de terror, não quero que você saia desesperado, igreja. Eu contendi para o Senhor, o Senhor, pergunte a minha esposa, liga, vê se consegue outro pegador, quem sabe Deus vai trazer algo diferente, não consegui me contar, não consegui, eu liguei, não atendi o telefone. Falei, eu sei, eu tenho misericórdia. E Deus trazia algo para o meu coração, Deus falava comigo, olha, desde domingo estou falando eu com o meu povo. Levei eu com o meu povo, quarta-feira, no monte, para lhe mostrar algo ali. Vai chegar dias que não vão ter essas paredes aonde nós congregarmos. Não vai ter CNPJ, não vai ter CPS, ah, isso aqui é Ita, não. Vai vir de edifício, nós vamos ter que entrar em contato, se mesmo com o outro, e marcar o dia de reunir e adorar o Senhor. Isso é só o balançar na figueira, meu Deus. É por isso que eu estou passando dias, noites, acordado, pela vontade de amanhã, vai, não resolve nada. Eu falo, Deus, que luxo é essa, Deus? É porque chegou verdadeiramente, monstro. O fim da graça para nós, gentios. Nós fomos enxertados na origem da verdadeira que é Jesus. Israel foi cortado. Nós, era considerado como um jambuzeiro prados. A qual João fala que, toda a água que não dá fruto, ela é cortada, lançada em fogo. E aquela que dá fruto, ela empalha, ela dá mais fruto. Mas, chegou o tempo, agora, de Deus tratar com Israel, meu Deus. O interessante que, eu orava ali, esses dias, eu estou bastante sensível, perguntando, sabe quando você começa, e Deus começa a levar você? Deus, me mostra como é que seria aqueles dias, como foi que eles dizem? E Deus, me trazia, aqueles dias do povo, no cativo, ali, no cativeiro, que é difícil. Aí, Deus, levanta o libertador, o povo ali no Egito, sofrendo. E a coisa, quando Deus levanta o libertador, as coisas começam a estreitar mais para o povo de Israel. Quem é leitor da Bíblia, quem sabe o que eu estou falando? Até que, chega aquele dia que, com Deus, as mãos fortes, poderosas, Deus arranca aquele povo, depois de viver, há cinco anos, ali, na escravidão. Até que, chega, um momento, um com o exclusivo dia, do povo parar, em frente, um mar vermelho, e morro um curado. O ventura, Moisés, lá não tinha lugar para nos sepultar, o ventura, lá, o que trouxe nós para morrer? Estou com aonde, Moisés? Olha a igreja, chegou o nosso momento, e, infelizmente, o seu lugar, o seu lugar, Deus está chamando, a igreja, por um compromisso. Deus, não vai aceitar, aqui, de agora, para a frente, simplesmente, você que entra, por essas portas, da frente, seja, simplesmente, um ouvinte, simplesmente, para ouvir, uma revelação, simplesmente, para, ouvir, se Deus, vai falar, se Deus, vai falar comigo, é porque Deus, me ama, e continua, na prática, do pecado, do engano, da mentira, aí, some, aí, passa mais, quinze, vinte dias, eu vou lá, ver se Jesus, me ama ainda, e Deus, te fala, eu te amo, eu te amo, se supers, o quanto eu te amo, eu vou, eu tenho que te levar, eu tenho que te guardar, eu quero dizer, para a igreja, acabou, esse tempo, acabou, se você, se nós, como igreja, verdadeiramente, não começar, a respeitar, e temer, e temer, diante do Deus, Moisés, a qual Moisés, desejou ver Deus, Deus, olha Moisés, homem, homem, e sobreviveu, para contar a história, olha Moisés, eu vou fazer, vou te pôr, no meio daquelas penhas, no meio daquelas fendas, eu vou pôr a mão, eu vou passar de costas, Moisés, você vai ver, minha glória de costas, a Bíblia nos revela, que Moisés, que alguns fosse desmaiado, porque a mim, Moisés morreu, e Deus vai, e levanta Moisés, você está entendendo, o tamanho, do Deus, que estamos servindo, e servindo, de qualquer maneira, apresentando a Deus, esse Deus, tão grande, e terrível, de qualquer jeito, nos distantes, que eu vou falar, que agora, se o arrebatamento, fosse agora, que eu, que eu tenho dúvida, se eu fosse, se eu fosse arrebatado, que isso passou, que você foi longe demais, é porque eu, tenho olhado, pela dentro de mim, nas bases, nos meus alicerces, eu preciso descer, ainda mais, descer mais, descer mais, para que ele cresça, amém, muito obrigado, agradecido, arrebatamento, é algo muito sério, a igreja, a qual, está a porta, aceite a igreja, ou não, você pode, lotirar sua mente, você pode querer, isso, é coisa que vai passar, realmente, vai passar, essa voz, que cama, minha noite, vai passar, essa noite, vai planear, isso, é só um despertar, das leias, vítima, porque ele é fiel, a bíblia fala, se ele não, não apreviasse, aqueles dias, até nos próprios, escuridos, iam se perder, nós estamos, enxados, igreja, nós estamos, carregados, enfadon, porque, no decorrer, das nossas caminhadas, nos ensinaram, que é muito bom, essa terra, isso é tudo aí, é tudo nosso, pega, e gosta de tudo, olha, ele faz tudo, mas vamos ensinar, aquela passagem, afunda, aquela cena, de Jesus, vem cá, come, vem cá, vem cá, toca, come, toca, deixa o Espírito, não, não, e não, fala de me, vem cá, do jeito mesmo, viu, do jeito mesmo, do jeito que sou, do jeito mesmo, do jeito que está, e vocês, eu me vi, do jeito mesmo, olha, igreja, não se achiste, que eu vou te dizer agora, Jesus pegou a prisão, perpétua, por causa de mim, e por causa de você, leva, leva Jesus, de qualquer jeito, não, na igreja, você está louco, pastor, Jesus pegou a prisão, perpétua, neste momento agora, Jesus está preso, numa prisão perpétua, por causa de mim, e por causa de você, o que é isso, pastor, não estou entendendo mais nada, a Bíblia vai dizer que, ele era o verbo, e o verbo andava com Deus, você já imaginou, o tamanho da glória de Jesus, você já imaginou, quantas coroas, que Jesus, foi tendo que desfazer, para chegar, a situação, de carne e osso, sendo Deus, você já imaginou, o quanto ele teve que descer, o quanto ele teve que diminuir, ah, pastor, ele morreu, ele ressuscitou, morreu, ele ressuscitou, está com o corpo glorificado, incorruptível, mas não pode sair desse corpo, porque ele falou, quando olha, assim como eu juro, vocês vão me ver, olha aqui, toca aqui, está preso ou não está, numa prisão perpétua, ah, então você quer dizer, pastor, que Jesus agora ficou, menor, ficou mais fraco, não, Jesus, ele interage, ele vê tudo, através do Espírito Santo, e como Jesus está aqui agora, a Bíblia fala, que ele está, a terça de Deus Pai, e muitas decisões, Jesus disse, Pai, tem que ser, eu tenho até uma desoportunidade, olha aqui Pai, olha Pai, para que meu esforço, não seja em bom, para aquela alma, para aquela cidade, para aquele país, olha Pai, dá-me as suas chances, eu vejo, o que está acontecendo, a misericórdia de Deus, muitos veem, de outra forma, vê como você quiser ver, mas eu vejo, o que está acontecendo, nesses dias atuais, que nossa geração alcançou, eu vejo a graça e a misericórdia de Deus, dias terríveis, dias terríveis, a mente começa a entrar em confusão, que estamos em meio daquela noite, e sabemos que uma noite vai clarear, e sabemos que a graça passou, a primeira igreja que eu entrei, quando eu era criança, eu entrando para a minha adolescência, se chama, Congregação Batista do Brasil, aquelas que vão ver, eu não sabe, depois para ali, fui, fui, eu perdi, depois, não entendi nada, parei, até que Jesus me chamou, como todo destaque dele, que eu chamo, muitos aqui, estão no processo, ainda de querer, não entendeu, o que foi chamado ainda, o que pode ser chamado, ninguém vai se enganar, quando Jesus me chamou, uma hora, Jesus é, a fé bate no céu, real demais, outra hora, está fazendo coisa no mundo, mas Jesus vai me chamar, e na hora que Jesus me chamar, eu sou Deus, e revelar a glória, a graça dele, nós vamos converter de verdade, eu fico procurando entender, e agora eu começo a entender, quando Paulo, ele fazia aquelas trajetórias, caminhava, ele, puxou, começa a olhar, não vai naquela cidade não, que ele tem morte esperando, ele disse, que é a alma, Paulo era cheio, o Espírito Santo de Deus, igreja, Paulo era cheio, da graça de Deus, é isso que Deus quer, igreja, que nós chegamos, um, que as loucões, que as loucões, que as loucões que amem, E aí